Bom, nós estamos aqui na FEMERON de Rolim de Moura. A FEMERON é a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia. Eu estou ao lado aqui da enfermeira Juscelia Dias e ela vai trazer mais informações alusivo ao dia do doador, dia nacional do doador, que é o dia próximo, dia 25 agora, né, Juscelia? De que forma é que vocês vão estar trabalhando nesse dia em especial? Então, no dia 25 de novembro se comemora o dia nacional do doador voluntário de sangue, né? A gente, Deus já quer dar os parabéns aos nossos doadores, que eles tiram, né, um dia, uma hora do seu tempo e vem doar sangue, a gente sabe que a doação de sangue é um ato voluntário. Então, assim, a gente classifica esse grupo como um grupo de pessoas, né, que são solidárias, umas pessoas que tiram uma hora do seu trabalho. A gente tem doadores aqui que vêm de longe, de alta floresta, de alta alegre, as pessoas vêm do sítio, vêm de moto, vêm de bar de chuva, vêm com frio, vêm na poeira, né? Então, assim, é um grupo de pessoas muito abençoadas que tiram esse tempo da sua vida para vêm salvar vidas. Então, a gente quer parabenizar os nossos doadores por esse dia. E nesse dia especial, a gente vai estar indo para São Miguel. A gente foi convidado pelo pessoal da Igreja Adventista de São Miguel, a Secretaria também Municipal de São Miguel, em parceria, né? A gente vai estar realizando uma coleta lá no sábado, dia 26, a gente sai daqui na sexta, dia 25, e a gente vai comemorar o dia do doador lá em São Miguel do Guaporé, no próximo sábado. É uma comemoração, entre aspas, né, que você vai estar trabalhando muito lá, né, fazendo coletas, né, atividades em geral, não é isso? Isso, a gente faz, né, no caso, uma movimentação maior nesse dia. A gente incentiva o doador, a gente dá esse destaque para ele, porque a gente, o nosso doador, a gente sabe que ele merece muito mais, mas, às vezes, a gente não valoriza, às vezes, do jeito que o nosso doador merece. Mas a gente procura sempre dar um atendimento especial, né, um atendimento adequado para os nossos doadores, o mais confortável possível. Então, a gente quer parabenizar os nossos doadores e continuar pedindo, né, aquelas pessoas que ainda não é doador de sangue, o nosso estoque de sangue se encontra bem baixo, essa semana é uma semana que está bem fraca de doador. Tem fase, agora a gente já vê que o Covid está voltando, então, assim, tem muitas pessoas gripadas também nessa época do ano, então, isso acaba impedindo, né, as pessoas de vir doar sangue. Mas a gente pede, aquele que está bem de saúde, que está no seu período de doar, que venha doar, se você ainda não é um doador de sangue, que você possa estar procurando o banco de sangue, que fica aqui do lado da clínica da mulher, né, então, venha procurar, dá uma ligadinha no nosso telefone, se você quiser tirar as suas dúvidas, né, e venha doar sangue, porque doação de sangue é um ato de amor, é um ato de salvar uma vida, né. Juscelia, nós estamos, hoje é terça-feira, na terça-feira de manhã, e vimos que não tem ninguém agora no momento, agora são exatamente 9 horas da manhã, não tem ninguém doando aqui. Isso exatamente reflete a baixa quantidade de doações nesse momento agora em que nós estamos vivendo. Existe uma média de doadores mensalmente? Vocês conseguem ter uma média? A nossa média varia de 250, 300 doadores mensal. Levando em consideração que a gente faz uma coleta, uma vez por mês, nos municípios, né, a gente vai, todos os municípios da Zona da Mata, a gente vai em Alta Floresta, a gente vai em São Miguel, Brasilândia, São Francisco, então, essas coletas ajudam muito, e quando a gente vai nesses municípios, a gente acaba coletando uma quantidade maior de sangue, né, porque a gente vai de 4 em 4 meses nesses municípios, então, acaba que isso ajuda muito nas nossas coletas, porque a nossa média aqui dentro da cidade é de 10 a 15 doadores por dia. E, por exemplo, hoje já são 9 horas da manhã, até agora veio 2 doadores, então, assim, a nossa média está bem baixa nesses últimos dias, está bem fraca mesmo a questão da doação. Correto. A título de curiosidade, a pessoa doou hoje, quantos dias depois para ele poder retornar? O homem de 3 em 3 meses e a mulher de 4 em 4 meses. Correto. Então, tá, então, só finalizando, reforça novamente esse trabalho que vai ser realizado no dia 25, Gisélia. A gente quer, novamente, parabenizar e convidar a população que é próxima, né, de São Miguel, para estar comparecendo lá no dia 26, que a coleta vai ser realizada no sábado, dia 26, e lembrando que no sábado também, dia 17 de dezembro, a gente vai fazer uma coleta aqui em Rolim de Moura, que, às vezes, tem muitas pessoas que não conseguem vir durante a semana, que, às vezes, trabalham e não conseguem sair. Então, a gente vai fazer essa coleta no sábado, dia 17 de dezembro aqui, porque, em visto que as festas de final de ano estão chegando, e a gente precisa melhorar o nosso estoque. Então, também vai ter essa coleta no dia 17 de dezembro, no sábado. Aí, você que, às vezes, não pode vir durante a semana, que você possa estar vindo nesse sábado, dia 17 de dezembro. Então, conversamos com a Juscelia, a Juscelia é enfermeira, a Juscelia Dias, enfermeira aqui da FEMERON, aqui de Rolim de Moura, trazendo informações, falando um pouquinho a respeito do dia próximo, dia 25 de novembro, que é o dia nacional do doador, e fazendo aí um convite especial para vocês que moram em São Miguel, ou, de repente, se você quiser fazer uma visita a São Miguel, aproveitar que vai ter essas atividades da FEMERON ali, naquele município. Com imagens de John Fujioka e do Félix, para o jornalismo da SIC TV.